E para completar esse time maço que está aí, deixa eu chamar ele, deixa eu chamar o teu primeiro convidado. Isso aí, chama aqui, Helena. Ai, que coisa bem boa, será um privilégio. Vem pra cá, vem, rapaz. Ai, tchau, menino bom. Aliás, olha assim, só tá passando por aqui só bandas maravilhosas, né? Vambora? O palco é todo teu. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, Fu. Obrigadão por fazer parte desse teu sonho, hein, cara. Pra mim é muito bom, muito bom estar aqui, revela amigos do Wagner. Gente que eu não vi faz tempo, Neymar, hein. E que bom que a gente tá podendo fazer esse samba aqui, né, com todos os cuidados, é claro, né. E vamos cantar a casa de quando a gente começou, lá atrás. É som, é som. Eu sei que pra você eu posso contar Abre meu coração Sei que ninguém vai me criticar Outra decepção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será Que você não deu sofrer no amor Pode ser, pode ser Hoje eu acostumou A viver degustando essa dor Uma tata sem vinho Um amor sem carinho Na madrugada Depois que eu converso com Deus Vem da madrugada Que eu choro lembrando do adeus Na madrugada Que a dor é mais forte Do que eu Que eu, que eu, que eu Pois na madrugada Também tem remédio pra dor Vem da madrugada A inspiração se compor Vem da madrugada, irmão Que o homem perdoa Seu grande amor Vamos cantar de novo Eu sei Que pra você eu posso contar Sempre, sempre Abre meu coração Tá difícil Sei que ninguém vai me criticar Outra decepção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Pois será Que você não deu sofrer no amor Pode ser Ou já acostumou A viver degustando essa dor Uma taça sem piú Um amor sem carinho Na madrugada Depois que eu converso com Deus Na madrugada Que eu choro lembrando do adeus Na madrugada Que a dor é mais forte Do que eu Que eu, que eu, que eu Vem da madrugada 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 A inspiração de corpôs Vem da madrugada Vem da madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor Amor, amor, amor Na madrugada Depois que eu converso com Deus Na madrugada Que eu choro lembrando do adeus Na madrugada Que a dor é mais forte Do que eu Mas na madrugada Também tem remédio pra dor Vem da madrugada Vem da madrugada A inspiração de corpôs Nessa madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor 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 Ah, tô de bola, irmão Essa daí me lembra Essa aí me lembra A gente na área lá Sentadinho Fazendo aquele samba De raiz mesmo Aquele samba com chuva Fazendo aquela coisa gostosa Verdade, verdade Tudo acontece Depois tem essas coisas maravilhosas Essa rapaziada aí Que tá sempre com a gente Isso aí, meu irmão Muito obrigado Mais uma? Boa Obrigado pelo espaço Agradecer a Deus mais uma vez A todo mundo que tá presente aí Muito obrigado a Aliar TV A Recuja pelo espaço E Né, a gente tá aqui Fazendo essa live maravilhosa Esse sonho do meu parceiro Fabiano Ou Nego Fu Vamos cantar mais uma então? Dá pra mim um lá menor aí Tic, 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 tic Foi duro ficar Sem você Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Um mundo sem luz e Sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber O sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Sofrer Vou provar que sou Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra Dizer Que eu já não te amo Mais Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra Dizer Dizer, dizer, dizer Eu já não te amo Mais Vamos de novo É Tudo era azul Sentimento nu Um amor Fiel Tudo só pra nós Nada mais restou Pro meu coração Com facinho de Solidão Foi duro ficar Sem você Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Sem você No mundo sem luz e Sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba Fiz um samba pra Dizer, 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 dizer Que eu já não te amo Mais Eu não quero mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás Capaz Fiz um samba Rapapapu É Dizer, 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 dizer Que eu já não te amo Mais Que eu já não te amo Mais Que eu já não te amo Mais É É isso aí Maravilhoso Vamos fazer mais uma então Isso aqui eu gosto muito Vou fazer um Delcio Luiz aí É É Opa, Delcio Luiz não Isso aqui é muito Reinaldo O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Tudo seu olhar Tudo seu olhar Tudo seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Oh O que ainda é tempo pra recomeçar Só sei dizer o que em casa Eu Só sei Dizer que te amo Te amo Demais Eu Só sei Dizer que te amo Te amo Demais Vem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de vada Se eu nasci Pra te amar Ora vem meu bem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu sinto no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem 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 Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de vada Se eu nasci Pra te amar Lá E 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 lá O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar Então deixe que o tempo avoga a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Só sei dizer o que? Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Bola banda, vamos animar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Gabiano Pereira, vamos Vem, duas vidas numa sua estrada É amor e não conto de barra Se eu nasci, vai te amar Ora bem meu bem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa sua estrada É amor e não conto de barra Se eu nasci, vai te amar Beleza, beleza Fabiano, muito obrigado Preto E aí Tchau, tchau.